Fim da análise pela Dataprev. E quem não recebeu ou ainda está em análise, como fica? Se você ainda se encontra na situação de aprovado e não recebeu, está em análise pela segunda vez, cola nesse vídeo que eu tenho informações importantíssimas para você. Sem mais delongas, simbora! A Dataprev, empresa pública responsável por identificar quem tem direito a receber o auxílio emergencial de 600 reais, informou que dos mais de 96 milhões de CPFs que já foram analisados e enviados à Caixa Econômica Federal, apenas pouco mais de 52 milhões atenderam aos critérios da lei e foram considerados elegíveis para receber o benefício. Ou seja, somente 52% do total. Já 32 milhões e 800 mil foram considerados inelegíveis e não poderão receber o auxílio emergencial de 600 reais. E 13 milhões e 700 mil deram inconclusivo. Ou seja, necessitam de complemento cadastral. Se você já refez o seu cadastro, já enviou pela segunda vez, segura aí que eu já vou te falar qual é o próximo passo. Olha, a notícia triste aqui é a seguinte. A Dataprev afirma em nota que já finalizou o processamento de mais de 97% dos cadastros e que atualmente apenas pouco mais de 2% do total do Grupo 1, que são os informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do INSS, estão em processamento adicional em função da complexidade do cenário e cruzamentos. E o que isso quer dizer? Que mais de 97% dos cadastrados no aplicativo e site já foram processados pela Dataprev. Que o cenário agora é só um. Ou você foi aprovado ou você foi negado. Apenas pouco mais de 2% de todo mundo que se cadastrou resta receber uma resposta sobre o seu pedido. Quem deu inconclusivo pode refazer o cadastro uma segunda vez, porém, fique ligado, não será permitido uma terceira tentativa. E o mesmo serve para os que contestaram a decisão da Dataprev. Se você foi negado e contestou, não terá outra oportunidade de fazê-lo. Já uma ótima notícia é que os milhões que foram aprovados, mas ainda não tinham recebido, já podem acessar o aplicativo Caixa Tem e efetuarem o cadastro para movimentar os recursos do seu auxílio emergencial. A Dataprev informa que segue analisando os inconclusivos. Já a Caixa Econômica Federal continua processando os últimos pagamentos. Inclusive, se você optou por receber em contas de outras instituições financeiras e não recebeu ainda, que é o caso de muita gente ainda que foi aprovado e ficou preso no aprovado, pode baixar o aplicativo Caixa Tem e conferir para ver se os seus R$600 não foram depositados na sua conta poupança social digital. Mas, Carlos, meu filho, eu pedi para transferir o valor para uma conta de minha titularidade. Por que você está mandando eu ir no Caixa Tem? Muito simples. A Caixa teve milhões de problemas para efetuar a transferência do seu auxílio emergencial para a sua conta de outro banco. Muito provavelmente, por esse motivo, você ficou com o status de aprovado todo esse tempo e não recebeu. E como a Caixa não conseguiu enviar o dinheiro para a sua conta, ela abriu a conta poupança social digital para que você possa ter acesso ao seu auxílio emergencial. Então, vale conferir o aplicativo Caixa Tem, tá beleza? Para os que estão em análise pela segunda vez, resta aguardar o fim dessa análise que deve ocorrer na próxima semana. Lembrando que nesta segunda-feira, dia 4 de maio, nós já teremos acesso ao novo calendário do pagamento da segunda parcela. Então, fica ligado aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se já, sempre ativando o sininho. Se você não ativar o sininho, você será o último a saber, tá beleza? Tem mais para o momento. Desejo sorte a todos vocês. Que Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.